Olha o tamanho dessa loja, é uma das lojas Family House Decor, que com certeza vai decorar sua casa, porque tem bastante variedade, vários ambientes aqui, muitas peças à pronta entrega e tudo muito facilitado. Vou começar falando de mesa, dá uma olhada, mesa redonda com quatro cadeiras, tá uma graça. Tem o vidro ali no tampo, detalhe da madeira também, saindo por 12 parcelas de R$199. Eu estou te dando o preço em 12 pagamentos, mas tem um prazo maior, se você quiser, vem conversar. Agora vamos falar de um estofado que é super confortável, ele é retrátil, reclinável, molas ensacadas, fibra siliconada, por 12 parcelas de R$269. É um dos modelos, tem vários, e sofá de living também. Olha que bonito, olha que moderno, detalhe da costura, em viés, tá demais, não tá? Por 12 parcelas de R$219. Tem muito mais pra você conferir e tem uma perto de você, hein? Mogi das Cruzes, Guarulhos, Interlararicanduba, Osasco, Imaginal Tietê e o QR Code tá na tela, vem!